Sobre esse negócio de boi contra, tá? Deixando claro, não é que eu sou contra a não pedir, tem que pedir. Mas num card de cinco bois pra cada lado, a gente nota e a gente que tá em casa vê que tem boi que não tem necessidade de pedir boi contra. Sabe? Tá mais claro ali. Mas é como se a pessoa quisesse ganhar aquele boi pelo juiz. Não, tem que ganhar na derrubada de boi. Ah, o boi queimou a primeira faixa, não queimou. Ah, o cara realmente tomou... Mas tem que ser situações que, de fato, é descarada mesmo ali, sabe? Não, esse aqui a gente vai... Porque senão, se o cara tiver o direito, na minha opinião, tá? X1 ao vivo, X1 vaquejada Brasil. Vocês têm que reaver isso, na minha opinião. Porque senão, meu amigo, ontem eu não sei como é que foi os outros... Eu sei que os três boi do peixe foi pedido boi contra. Se foi retorno, se não foi, vai, vai, vai. Be, 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 be. Meu irmão, não sei se é porque eu já tava cansado ontem. Eu fui dormir, não aguentei mais esperar. Ficou cansativo o card. E bacana, se o X1 ao vivo ou o X1 vaquejada Brasil não mudar as regras... No dia que nós for se enfrentar, nós só vamos ter direito a pedir dois boi contra, meu amigo. Porque no dia que eu for contra você, aí nós não acabamos. Começa o X1 no sábado e termina na segunda-feira. Que é muito boi contra, entendeu? Então, bacana, se você quiser me enfrentar, acerrar, concordo logo com essas regras aí, viu? Que eu vou implantar. Porque dá não, meu amigo. Se nos seus raqueiros você pede boi contra, imagina você correndo. Eu não aguento, não. E Christian Bell, vai pegar ou vai correr? Um milhão de cada lado. Você não é o bichão? Você não é o bichão agora da vaquejada? O maior entendedor de vaquejada hoje no Brasil, não é o Christian Bell? O cara que mais opina? Cuidado aí, viu, meu amiguinho? Beterraba... Beterraba vai lhe pegar, Christian. Boi contra, acordou. Rei do boi contra, acordou. Bacana, como é que não demora, bacana? Se no futebol tem mais estrutura que a vaquejada, demora, amigo. Na vaquejada tem que ter três juízes. Entra um primeiro, olha lá. Pronto, julgou, sai. Entra outro, vai lá. Vai demorar, irmão. Acho que o melhor jeito mesmo é esse. De cinco bois no card, você tem direito a pedir dois boi contra. O cara já vai ser mais rigoroso. Já vai ser mais criterioso pra não perder a chance que ele tem. Agora você, meu amigo. O boi não quis correr. Você já tá pedindo boi contra? Na verdade, não termina nem... Ontra eu tava até brincando, assistindo. Pronto, lá já é um bacana pedir boi contra. Quando pensa que não, juiz. Ô, Jandé. Doi contra, eu tava pedindo boi contra. Eu já sabia já, ô, rei do boi contra. Pelo amor de Deus.